O DENTINHO BRASIL Família, mas antes da gente começar esse vídeo, vai lá no nosso canal, se inscreve, aciona o joinha, compartilha com os amigos, família, dá essa força pra nós. Hoje o tema é gratidão e ingratidão, é uma reflexão. Eu pude ver esses dias no Facebook mesmo um vídeo interessante, um pescador encontrou um pinguim em uma rede toda machucada e cuidou desse pinguim. Ficou seis meses cuidando desse pinguim. Quando deu seis meses, o pinguim foi na água, engraçado que o pinguim foi até a beira do mar, voltou pra trás num gesto de olhar pra ele assim e falar assim, obrigado. Isso aí se chama gratidão, a natureza, gratidão, de olhar pra ele e falar assim, obrigado. E entrou na água e sumiu. E esse pescador ficou seis meses esperando e muitos falavam assim, ih, esquece, isso aí é um animal. Você tratou dele, cuidou, ele foi embora, foi pro habitat dele, não volta mais não. Um certo dia, depois de seis meses se passaram, eu tava vendo o vídeo, isso aí muita gente deve ter visto esse vídeo, o pinguim apareceu e veio de encontro com ele, ele abaixou assim, tipo como se desse um abraço no pinguim, pinguim, abração. Isso aí se chama gratidão, o pinguim voltou lá pra dizer pra ele que ele era grato por tudo que aquele pescador fez pra ele. Olha que coisa, um animal, um ser que não tem a capacidade, o pensamento que o ser humano tem. Olha a gratidão desse bichinho por aquele pescador. E pelo que eu vi a história, todo, cada seis meses ele voltava. E o pescador, ele deu uma entrevista falando o seguinte, que dava a impressão que o pinguim queria que fosse com ele. E o pescador até no vídeo falou assim, porra, se eu soubesse nadar, se eu fosse um peixe eu ia com você. Só pra mim ver, o sonho do pescador era ir lá ver onde ele ficava seis meses. Todos seis meses se passava o pinguim voltava a visitar ele. Isso se chama gratidão, que o ser humano hoje em dia, ele é ingrato, ele não tem essa gratidão. Um grupo de jovens se adentrou na mata, isso é uma outra história que eu li. Se adentrou na mata e depararam com uma onça morta que os caçadores mataram. Infelizmente, mais uma vez, o ser humano ele é ingrato. Ele vai lá e mata a natureza. Pô, a onça com o filhote, mataram a onça. Pra que que os caçadores vai fazer isso? Fala pra mim, a gente tá num século que era pra ter mais compaixão com os animais. Aí os jovens resolveram catar aquele filhote e levaram pra casa. Olha só, os jovens resolveram catar. Foi num certo ponto uma gratidão que eles tiveram por aquele filhote que poderia ter matado. Isso é os jovens. Aí levaram, chegaram lá, como era uma fazenda, as vacas tinham dado cria, colocaram a onça pra amamentar em uma das vacas. E o tempo foi passando, passando, passando. A onça cresceu. O que que eles resolveram? Soltar de novo na natureza. Que é o certo. É o habitar delas. O certo. Isso é uma história. Isso é uma história de gratidão. O tempo passou, depois que eles soltaram essa onça na mata, o tempo passou e eles começaram a perceber que na fazenda havia muito, muita pegada de onça. Muita pegada de onça. Muito, muito, muito mesmo pegada de onça. Então o que que eles fizeram? Eles resolveram instalar umas câmeras noturnas lá. Olha pra vocês verem a chuva. Eu tô dentro da minha coleção de orquídea e tá tendo muita chuva. Eles resolveram colocar câmera noturna. O que que eles descobriram? Que havia uma onça lá que vinha toda noite dormir ao lado daquela vaca que a amamentou. Eles perceberam que era a onça que passaram meses amamentando. Então isso se chama gratidão. A onça deveria ir lá pra quê? Pra comer, matar e comer a vaca porque a onça era um bicho carnívoro. Ela vive desses seres vivos aí. Aí o que aconteceu? Não, era o contrário. Ela ia lá dormir do lado daquela que a amamentou e que a cuidou. Isso se chama gratidão. Gratidão. Hoje a gente abre o Facebook aí e vê pessoas jogando balde de água em mindingo. Vê pessoas maltratando morador de rua. Vê pais estrupando filhos. Vê mães massacrando filhos. Isso aí é ingratidão, cara. Gratidão. Só o fato de você ser mãe é um dom, é uma dávida de Deus. Então a gente tem que ser mais grato. Às vezes a gente acorda cedo, reclama demais da vida e esquece de agradecer a Deus. Isso se chama ingratidão. Temos que ser mais grato. Então são histórias que a gente vê e assiste e fica pressionado. Como que o tempo tá passando. E a gente tá vivendo uma era que os animais estão sendo muito mais aventurados que os homens. Então, gente, vamos ser grato. Vamos agradecer a Deus. Vamos cuidar daquilo que Deus nos dá. Vamos agradecer. Mas é isso, família. O tema de hoje foi chamado de gratidão. Gratidão. E eu dei alguns casos referentes aos animais. Que os animais não têm a mentalidade que o ser humano tem. E pra vocês verem a gratidão que o animal foi com o pescador, com a vaca na fazenda. Entendeu? Então é isso. Vamos ser mais grato e agradecer a Deus. Entra lá, família. Se inscreve no nosso canal. Seja mais humilde. Gratidão sempre. Se inscreva em nossos canais. Perdão. Se inscreva em nosso canal. Adicione o joinha. Deixe seu comentário. Até a próxima, família. Deixe seu comentário.